Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo, eu tô muito animada Gente, eu avisei vocês lá nos stories que hoje eu vou no show de Melin Sim, no show de Melin, provavelmente você conhece Melin Eu amo, é uma banda com dois irmãos e minha irmã, no caso dois meninos e uma menina E eu amo demais eles, gosto muito do trabalho deles, gosto muito das músicas Tem todos no meu Spotify, meus amigos sabem que eu só ouço eles, só ouço eles Tipo, o tempo inteiro, e eu gosto dessas músicas mais vibes E é isso, eu tô muito animada, eles vão vir aqui em Vitória E é isso, deixa o seu like, agora eu vou fazer um arrume-se comigo pra vocês E depois eu vou fazer um vlog mostrando como vai ser lá, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações de novo pra não perder nenhum vídeo E é isso, agora eu acabei de acordar e solta abertura E vocês vão me acompanhar, porque eu acabei de acordar no caso E eu ainda vou fazer hidratação, pintar minha unha Opa, escolhi meu look e tal, que já tá escolhido na verdade Mas eu vou mostrar pra vocês, maquiagem, tudo E eu tô muito ansiosa, eu já acordei até mais cedo Porque os shows são quatro horas da tarde Só que a gente vai sair daqui, acho que o quê? Uma, duas horas Porque é longe da minha casa, não é tão perto E eu vou com a minha amiga Yasmin enviando um beijo E... porque ela também adora melim E é isso, tô muito animada Gente, agora eu vou tomar banho Pra, tipo, me revigorar Que fala, meu Deus do céu, nada a ver E eu só vou tomar banho de corpo Porque depois minha mãe vai fazer uma hidratação no meu cabelo E vou lá no lavadoque da minha avó E é isso Depois eu gravo mais pra vocês Bom, gente, já levei meu cabelo Já hidratei Depois eu mostro a ampolinha Já mostrei lá nos meus stories Uma vez Só que depois eu mostro aqui no canal pra vocês Bom, minha unha eu já fiz Olha, eu amei É... eu tô deixando a minha unha crescer Já faz um tempo Então dá pra fazer agora, né? Porque antes ela era um tisco E agora ela já tá passando, tá vendo? E... eu já fiz Eu pintei ela de laranja nele pra dar um destaque Já que meu look é mais neutro E... agora minha mãe vai secar pra mim O meu cabelo pra ele ficar mais lisinho, né? E também... porque eu gosto de secar o cabelo E o resultado fica melhor E aí eu vou mostrar pra vocês Bom, gente, agora meu cabelo já está seco E ele vai ficar assim, né? Porque eu sempre uso ele assim Mas ele vai ficar assim Tá super hidratado Brilhoso E olha, minha unha tá aqui Eu adorei minha unha Ela vai dar um tchan No meu look Ai, eu vou deitar aqui Mesmo que não possa Mentira Não posso Minha mãe não deixa que vai ficar comigo Porque ela tem trabalho de fazer De secar ali pra mim Ó, eu amei Depois eu mostrei a ampulhinha pra vocês E... É isso Daqui a pouco eu vou fazer minha make Mas eu vou almoçar primeiro É isso Bom, gente, agora eu vou fazer minha maquiagem Não vai ser uma coisa muito tiana e nada Só uma coisa mais básica E eu não vou mostrar muito pra vocês Porque eu já fiz vídeo aqui Ensinando essa maquiagem Não... nada difícil Nada... e eu vou mostrar meu look Vou pegar a minha luz pra deixar aqui Pra vocês visualizarem melhor E também aquela coisa que prende pra Thais, sabe? Que eu adoro de blogueirinha, né, gente? Mas é isso Então, vamos lá Bom, gente Eu liguei o ventilador Porque não tá dando ficar sem ventilador aqui E... desculpa se vocês ouvirem qualquer coisa Porque tá muito calor Tipo, se vocês ouvirem barulho Tá muito calor mesmo Então agora eu vou começar a fazer minha maquiagem Vamos lá Primeira coisa que eu vou fazer É... Vou colocar esse... Esse trequinho aqui Pra... Ficar com meu rosto livre Eu não tenho aquela preparação muito power de pele Mas eu faço uma coisinha antes de fazer maquiagem Então se ficar olhando pra cá Ignorem porque eu tô com o espelho aqui, tá? Bom, o que eu faço antes? Eu passo o lencinho umedecido Eu já tinha lavado meu rosto Mas pra limpar tudo mesmo Eu... Passo o lencinho umedecido Pra tirar todo o restinho de maquiagem Principalmente aqui na área dos olhos Ontem eu fui na igreja de maquiagem Então talvez resta alguma coisa Eu lavei meu rosto Mas... Já tomei banho também Como eu falei, né? Já lavei minha cabeça Já fiz tudo Tudo mesmo Tirar tudo, ó Vai restar? Ó Aqui, ó Que talvez resta rímel Sobrancelha Continuando Bom Tá bom Ó Como fica Às vezes você pensa Nossa, minha pele tá limpa Mas não tá, entendeu? E a maquiagem não fica muito boa Se você não tá com a pele limpa Agora eu vou pegar Esse hidratante aqui pro rosto Da Nivea E vou passar pra hidratar minha pele Esse aqui é um Pra mim É um hidratante melhorzinho Porque Ele serve pra quem tem pele oleosa Pra quem tem pele seca Pra quem tem pele... Entendeu? Então eu uso muito ele Pra todas as minhas makes Às vezes também pra fazer Sem ser Não precisa ser só na make Pode ser Às vezes você lava o seu rosto E quer passar um hidratante também Ele serve super E ele é maravilhoso Continuando Ó Eu passo assim os pendinhos E o rosto não fica tão branco Depois que ele passa Eu gosto dele porque ele fica seco Ele não fica Melado Sabe? Ele seca depois Porque quando... Sabe quando o hidratante fica melado No rosto e tal? Aparece que tá brilhando Mas ele não tá tão melado Ó Ó E ele ajuda também a grudar A maquiagem Depois desse hidratante Eu vou passar o meu primer Cadê o meu primer? Eu sou super organizada com as coisas Dá pra ver Eu sou super organizada Porque eu não sei nem onde tá o meu primer Cadê o primer? Eu vou... Achei Então vou passar Esse daqui é um primer baratinho Da Louis Ansi Só que ele é maravilhoso Perfeito Tipo assim Ele dura super e tal Ele é sequinho Eu gosto dele também Que é sequinho E ele, ó Tá vendo? Eu passo só isso daqui na minha mão E já tá Ótimo Aí eu passo Todo o meu rosto Pra durar bastante Aí Aí eu aproveito pra essa aqui Todo o meu rosto Ó Agora que eu passei primer em todo o meu rosto Eu gosto de ter um lenço Assim pra limpar a mão Passei em todo o meu rosto Agora vou esperar secar um pouquinho Pra continuar Não secou muito bem Mas deu uma secadinha Bom, outra coisa Uma opção Se você não quiser passar o lençinho É passar água micelar Mas eu passei o lençinho Porque eu acho mais prático E agora o que eu vou fazer? Eu não vou passar base Não Vou passar só um corretivo aqui Tá vendo? Quando você tira a maquiagem A olheira diminui Porque tinha muita coisa acumulada aqui Eu ainda tenho olheira Que é de família Mas É Diminui bastante Eu vou passar Esse corretivo Cadê ele? Tá? Cadê meu corretivo? Achei Vou passar esse corretivo aqui Da Eudora Glam Maravilhoso Calma aí E eu sou a cor Não tem cor Ótimo Só que é esse aqui Pequenininho assim Mas gente É perfeito O corretivo é o que eu mais gosto Na minha vida E eu vou passar Não vou passar só ele Porque eu sinto que ele é um pouquinho Escuro pra minha pele Mas eu vou passar também Esse daqui Da Avon Mark Todo mundo Eu acho que a maioria das pessoas conhece Esse corretivo Só que a única coisa que eu acho dele É que eu acho ele muito oleoso Então se você tem a pele Muito oleosa Não passe tanto ele Entendeu? Eu acho ele muito oleoso Ó Muito Eu acho Bastante oleoso Então eu passo só um bocadinho Para ele ficar mais claro Só um bocadinho Eu acho ele bastante oleoso Bom Eu costumo ou aplicar com A esponjinha Ou com o pincel É O pincel Em língua de vermelho Não, não é língua de vermelho Língua de vermelho É esse daqui Mas Não sei o nome desse pincel Mas eu aplico com ele Porque eu acho que dá uma cobertura Maravilhosa E Provavelmente Quando você passar O seu corretivo Que é mais claro Para você iluminar Se você gosta de iluminar Ele vai ficar um pouquinho Mais branco Né Em mim Eu gosto Porque fica iluminado Aqui essa parte Sabe Eu gosto desse efeito Iluminado Eu já aproveito E passo no olho Porque se eu for passar Alguma coisa no meu olho Ele já dá um glow Passo no nariz Testa E agora eu vou vir Com a esponjinha Para espalhar Espalhar Gente Uma coisa que eu vou explicar Para vocês É que vocês vão achar Muito estranho Falar que eu estou fazendo errado Mas esse é o meu jeito De maquiar Então eu não sou nenhuma profissional Mas esse é o meu jeito Tá E ele vai ficar um pouquinho Mais escuro Nessa parte aqui Porque eu acho Que é a parte Que eu quero que fique Mais fininha E que vai contornar Sabe Então na minha testa Vai ficar um pouquinho Mais escuro Que o meu rosto Agora é isso que eu passo De corretivo No caso E como está a luz Eu vou mostrar para vocês Olha Ele fica mais branco Como eu estou Viu? Como está mais normalzinho E olha Eu vou passar Agora o meu pó Eu passo esse daqui Da Eudora Eudora me patrocina Que é esse daqui Eu estava usando muito Esse daqui Que é o pó banana Mas eu usei esse daqui Eu amei Ele mais fica super a pele E tal Ou eu passo Para esponjinha Queijinho Que é esse daqui Que o pacotinho É maravilhoso Né Eu acho Às vezes Ele meio escuro Para a minha pele Só que como eu já estou Bem clara Mais clara Que o normal Eu vou passar ele Porque ele já dá Uma Camuflada Ó Olha a maravilha Sem nenhuma olheira Né gente Agora eu passo o pincel Para espalhar Tirar o excesso Eu sempre guardo Uma coisa que eu tenho Capricha em minhas maquiagens Porque eu sempre guardo Na caixinha O meu lip tint Da abogalosa Até hoje Está na caixinha Eu amo as caixinhas Eu acho que Sabe como fica bonitinho O produto Sabe olha Assim É igual aqui também Hoje eu não vou passar Lip tint Ou vou Não sei Você me lembra Eu já vou preencher Minha sobrancelha Eu sempre preencho Com a mesma Paletinha Porque é da minha vida Essa paletinha Eu já tenho ela Faz um tempo Que é essa daqui E como meu cabelo Agora está um pouquinho Mais escuro Eu não pintei Eu só fiz um banho De brilho Aí ele tira Os queimados E as luzes Eu tinha umas Mechinhas aqui Então eu me tirei Ficou um pouquinho Mais escuro Ó Então eu faço Essa sobrancelha Um pouquinho mais marcada Eu adoro Essa sobrancelha marcada Acho que dá um Tchan Aquelas meninas Que tem o meu preto Assim amo gente Acho lindo E minha sobrancelha Você deve estar pensando Meu Deus Está toda balançada Mas o que eu faço Tem muita gente que não usa Eu pego esse Pincelzinho Não sei até hoje Se é para a sobrancelha mesmo Ou se é para outra coisa Mas eu uso Para arquear Primeiro aqui É estranho Mas é uma dica Que funciona comigo Ó Arquear aqui Eu deixo arqueado E aí eu penteio Para o lado E ela fica retinha Entendeu? Ó Ela fica Olha a diferença Desprez E ao mesmo tempo Ela esfuma A sombra Fica mais natural Olha como fica Fica tudo para cima Assim Mas eu deixo retinho Aqui no começo Fica também Um pouquinho mais natural Eu amo Essa técnica Não Não estou O chiclete Na boca Tá Meu Deus Eu já estou O chiclete Agora Agora Eu vou fazer Um mini contorninho O que eu faço? A minha mãe Ela é um pouquinho Mais escura Que eu Então Ela tem um pó Desse daqui Que é Um tom mais escuro E às vezes eu passo ele Só que Ele não está aqui Tá na bolsa dela Então eu vou usar A minha paletinha mesmo Vou usar Às vezes eu gosto De um pincel mais preciso Para fazer contorno Eu vou pegar um pincel Mais clarinho Um tom mais claro Outra coisa Que às vezes eu falo Bom, peguei o pincel errado Gente, o que é isso? É esse daqui Meu Deus Uma coisa que às vezes eu falo E que Eu aplico Na minha vida É o que? Limpar sempre o pincel Às vezes eu deixo Meu Deus Meu pincel fica puro Só que eu acho que A maquiagem não fica a mesma Quando o pincel está muito sujo Sabe? Então Eu Acabo limpando Agora ele está bem sujeito Para a hora de limpar já Mas Já faz o que? Umas duas semanas Que eu limpei eles bem Fiz uma faixa Em todos os pincéis Lavo mesmo Se vocês quiserem Saber como eu faço isso A limpeza dos meus pincéis E como eu faço Vocês colocam aqui embaixo Não sei se a maneira que eu faço Está certa Pode estragar Mas é a maneira que eu faço Eu não sei se eu vou fazer Alguma coisa no meu olho Embaixo Mas Como eu estou Gente Meu limpo está acabando Eu fico triste Quando isso acontece Mas fazer o que? Eu vou pegar esse pincelzinho aqui E Ah não é essa daqui não A paletinha Eu ganhei há pouco tempo Da minha mãe Essa paletinha aqui Da Ruby Rose Sunset Sunset Sica o negócio Mas eu vou pegar Um larantinho E passar Aqui embaixo Fica aquela coisa Mais Kardashian Ah tá Como se eu fosse Kardashian Essa é só uma luzinha E hoje em dia Eu não passo Lápis Na linha W Eu acho que fica muito Sei lá Ó Só uma luzinha Agora eu vou passar Máscara de cílios Eu passo Duas máscaras de cílios Uma da Mary Kay E a outra da RON Eu passo primeiro Eu passo Essa daqui primeiro Porque o aplicador dela É mais magrinho Sabe Olha as diferenças Cara Como eu amo Rindo E eu passo 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 Mesmo Aqui embaixo Também Vou fazer o antes Depois pra vocês Verem como que é A diferença Olha E depois eu venho E abro Pra não ficar Tipo Sabe E pra dar volume Agora eu passo Essa aqui Que é o aplicadorzinho Ele é gordinho E eu passo Mais na raiz E o começo daqui Já tá Meio que no final dele Ele fica Sequinho Sabe Então ele dá um volume Não nos cílios Antes assim Quando eu não sabia Maquiar muito bem Eu não passava Embaixo Hoje em dia Eu não vivo Sem passar Eu passo Uma careta Eu não vivo Sem passar Cílios Embaixo Às vezes Olha uma coisa Que eu faço Gente Nada a ver Eu pego isso aqui Pra separar Os cílios Olha a diferença Se você falar assim Escolhe Um item de maquiagem Pra você usar Pro resto da sua vida Eu com certeza Escolhi a máscara de cílios Então Bom Eu fiz a minha sobrancelha Quer dizer Minha avó fez pra mim E agora eu vou terminar A maquiagem Vou passar O blush E aí quando acabar Eu mostro mais pra vocês Tá bom Bom Agora estou pronta Minha make já está pronta Bem levinha mesmo Só passei Um Nesse coisinho Aqui ó Passei o lip tint E Um gloss E aí o que eu fiz mais Eu passei um pouquinho De pincadeira aqui E terminei de passar Uma desse olho Mas É isso E agora vamos Para o look Bom gente Eu escolhi esse look Porque ele é confortável E também estiloso Ao mesmo tempo Eu peguei uma calça Militar Que eu já tinha mostrado Pra vocês E Esse top Cropped aqui Da Elegance Preto E também é fresquinho Aqui Só que Eu já fui Enxuos assim De vestido E me arrependi Então Eu prefiro ir de calça Porque É mais confortável Dá pra eu Curtir mais E eu também Vou com o meu All Star Preto De cano alto E é isso Também vou Ah calma aí gente Eu vou com o meu Bucket Provavelmente Não tenho certeza Ó Pra quem não sabe O que é bucket Bucket É isso daqui Ó Chapeuzinho Talvez eu vou com ele Também Pra compor o look E também vou mostrar Os acessórios Depois pra vocês Tá bom Bom gente Vocês já estão pensando Meu Deus Ana Júlia Cadê o look Mas gente Olha Não dá Não deu Eu amei o look Com a calça Só que tá muito calor Aqui onde eu moro Muito muito E eu não ia conseguir Curtir o show Com aquela calça Eu tava suando Entendeu Então eu optei Por esse macaquinho aqui Coloridinho O meu tênis branquinho Eu mudei tudo Né gente Aí combinou Até com as minhas unhas Coloquei os anéis Meu relógio E a minha argola E provavelmente Eu vou colocar O meu cordãozinho De concha E minha make Ó Mas é isso Assim ficou O look Eu gostei bastante Ficar mais frescinho Pra dançar Cantar E é isso Um big beijo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei Não esqueça de se inscrever Aqui no meu canal Ativa as notificações Pra não perder nenhum vídeo Me segue lá no Instagram Tá aqui embaixo Tá bom É ju.venturini Um big beijo pra vocês E até o próximo vídeo Ah E fiquem ligadinhos no vlog Porque vai sair depois Esse vídeo aqui Tá bom Beijo